Amor, acorda amor, acorda! Bom dia! Meu Deus, William, tô de férias, que susto! Cara, hoje a gente tem que gravar vídeo, Morgana. Ai meu Deus, que susto! Morgana, a gente tem que gravar vídeo, Morgana. Tô de férias. Não, cara, hoje a gente vai gravar um dia inteiro comendo só comidas natalinas. Comidas natalinas? Natalinas. A gente tem que entrar no clima do Natal. Ai, oi, bom dia, Chanel! Bom dia! Eu acho que comidas natalinas tem comida boa, né? Só arroz com uva passa. Ah não, a gente não vai comer arroz com uva passa. Vamos ter que comer, porque é o clima de Natal. Eu odeio uva passa, amor. Meu, mas eu vou começar comendo panetone. Tô com vontade de comer panetone. Oi bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Morgana Santana e hoje é Natal, gente! Véspera de Natal, época de Natal, muito beijo, abraço, presente, carinho e comida! Porque hoje o vídeo vai ser 24 horas comendo comida natalina. Quem tá feliz? Uhuuu! Leva... Peraí, 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 peraí. Tem que entrar no clima. Põe aí o teu. Deixa eu pegar o da Chanel, porque todo mundo tá com touca de Natal, ó. Esse aqui é o da Chanel. Põe o da Chanel. Ih, quando ela vê essa touca, ela foge. Ela odeia. Vê, Chana, vou botar. Que horas são? Olha só, eu acordei tarde e agora são exatamente meio-dia e nove. Fiquei que me arrumar, né, gente? Acordar e tal. E fiquei sem café da manhã. Mas a gente vai direto pro almoço, porque meio-dia é hora de almoçar e eu já estou fazendo o almoço. Vocês querem ver? Em toda ceia de Natal tem o quê? Arroz! Então, ó, eu vou colocar aqui o arroz. Que toda ceia tem arroz. Na verdade, arroz tem todo dia. É, arroz é a melhor comida do mundo. Arroz é a comida, tipo, típica brasileira. E não existe Natal sem um ingrediente fundamental em todos os pratos, que é o quê, amor? Qual que é o ingrediente fundamental do Natal? Chocolate, panetone? Não. Panetone? Não. Ah, não, tu vai pôr... Uva passa. Não, eu não quero uva passa. Eu odeio uva passa. Fica, uva passa tem que ter. Se não tiver uva passa é porque não é Natal de verdade. Vida, não põe uva passa. Pouquinho, só de um lado. Não põe, não põe. E eu vou misturar ainda no arroz. Meu, gente, uva passa... Olha isso. Vocês não parecem... Isso aqui parece, tipo, inseto? Parece muito de inseto no arroz. Vamos misturar. Meu Deus. Vai ficar tudo com uva passa, ó. Tô triste que o William colocou uva passa no meu arroz. Mas eu não vou deixar ele colocar uva passa na farofa. Comenta aqui embaixo, você gosta de uva passa ou você não gosta de uva passa? Porque ou você gosta ou você odeia, né? Comenta aqui embaixo o que você acha de uva passa. Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o passo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, a Julinha gordou 3 quilos nesse Natal. Tá comendo muito panetone. Dá like no vídeo. Já vai deixando muito like aí no vídeo. E já se inscreve no canal que estamos com rumo 3 milhões de inscritos. E sabe o que eu vou fazer com 3 milhões? Eu vou pintar o meu cabelo. Sim, gente, vou pintar o meu cabelo da cor que você decidir. Tá, então, por favor, eu quero pintar logo. Para. Gente, o que é isso? O Chanel tá em cima da mesa. Ela quer comer o frango. O que é isso? Desce. Desce. Não pode. Olha só, essa aqui tá a nossa mesa. Ela está bem natalina, ó. Tem enfeite de Natal, tem até Papai Noel aqui. Olha que legal. Bom, comida de Natal temos frango, maionese. Maionese, a Natalina. O William já tá comendo, né? Ele mal espera eu falar e ele já tá comendo. Fome. Tá com fome. Ó, tem maionese, maionese a Natalina. Na verdade, maionese é pro ano todo, né? Tem farofa, tem arroz com uva passa. E tem, na verdade, esse feijão aqui não é natalino. É da Julinha pra ela comer e ficar grande, entendeu? E aqui está o meu almoço com uva passa. O William obrigou eu a colocar uva passa no arroz. E eu tô comendo, gente, ó. Pra vocês não dizerem que eu não comi uva passa, ó. Três uva passa. Tu gosta de uva passa? Não. Tu não gosta, Julinha? E o teu prato? O que é da Julinha? Tem o quê? Fala aí pro pessoal. Frango, arroz, feijão e farofa. Tudo isso você vai comer? Eu duvido. Mas no Natal a gente come muito, porque no Natal só tem comida boa. A gente vai fazer tudo natalino? Tudo? A gente só pode comer comidas natalinas hoje. O que é mais comida natalina que você lembra? Panetone. Panetone. Panetone? Galera, terminamos de almoçar e agora vamos decidir a sobremesa. Qual que é a sobremesa de Natal? Eu acho que não existe na sobremesa. Panetone. Mas panetone é no café da tarde. É, panetone é café da tarde. Mas tem sobremesa. Chocolate. Chocolate as pessoas comem no Natal. Verdade. Tem um monte de chocolate. O meu favorito dessa caixa é... Vamos ver. Deixa eu ver o chocolate. O meu já é esse daqui, ó. Não era pra ter pego. Qual é o seu favorito, Julinha? O que? O que foi isso, cara? O que foi isso, cara? O que foi isso, cara? Esse frango não caiu muito bem na chanela. Meu Deus. E chegou a hora do quê? Do café da tarde. Café da tarde natalino. Julinha. Tu tá roubando comida? Eu montei toda essa mesa e a Julinha tá comendo antes. Eu nem falei já. O que você tá comendo? Mosqueira. Você tá roubando a comida? Uhum. Hã? Gente, não pode. Olha só. O que temos pro café da tarde? É só coisa de Natal, ó. Tem chocotone, porque o panetone é de fruta. E eu não gosto da fruta cristalizada. Eu gosto do chocolate, ó. Esse aqui é chocotone. Esse aqui é aquelas bolachinhas de Natal. Sabe essas bolachinhas de Natal? É como se fosse o pisca-pisca. Ah, eu não sei, gente. Mas, ó, em formato de coração tem rosquinha. Mas eu só vou poder comer este e este, porque somente esses dois são natalinos. O resto não é natalino, não. Então, a única coisa que eu posso comer nesse desafio vai ser o quê, gente? Chocotone. Não vou reclamar, porque eu amo chocotone, ó. Que delícia. Você gosta também, Julinha? Eu. Ela tá só comendo rosquinha, entendeu? Mas eu vou comer isso aqui, gente. Tem até cheiro de Natal. Vim no mercado procurar coisas de Natal. Gente, eu chego no mercado, eu tenho panetone. Panetone em tudo que é lugar. Até pico lá no teto. Mas olha só o que eu encontrei. Isso aqui parece muito gostoso, ó. Pão de mel. Pão de mel é natalino, né, gente? Eu acho que é natalino o pão de mel. Será que eu levo esse ou esse? Vamos fazer. Uni, du, uni, te, salame, mingo. Eu escolhido, foi você. Esse daqui. Ah, mas eu não gosto desse. Eu vou levar esse, porque eu sou teimosa. Ui! Eu sou teimosa. Eu vou levar este daqui. Essa parte aqui, eu quero nem chegar pronto. Amexa seca. Amexa seca, uva passa. Ninguém gosta. Amexa seca, nossa, tá fácil. Quem come damasco, gente? Isso é natalino, vocês sabiam? Porque tá aqui, ó, na área do natal. Então é natalino. Tem uva passa. Que a gente já comeu. Já temos uva passa intacto, né? Então eu não quero. E agora chegou o momento do quê? De jantar. Confesso pra vocês que eu tava sem ideia do que jantar, porque eu não queria fazer nada. Tipo, dá muito trabalho fazer um salpicão, um frango, essas coisas. Criar algo assim, prático e rápido. Daí o que eu fiz? Eu perguntei lá no meu Instagram. Então se você não me segue no Instagram, gente, você vai poder participar do vídeo quando você me segue no Instagram, entendeu? Eu sempre tô pedindo sugestões de vocês, ideias de vídeo. Então já me segue no Instagram, porque estamos com o rumo 1 milhão lá no Insta, tá? E assim, ó, vocês me deram muitas ideias. Até rabo. O que é rabanada? Rabanada é tipo um pão com ovo frito. Sério que é seu natalino? Isso, é rabanada. Então, aqui me deram a ideia de rabanada, uva passa, era o que mais vocês falavam, gente. Eu não gosto de uva passa. Deram a ideia também de, como é que é? Salpicão. Salpicão eu amo, mas dá muito trabalho pra fazer. E uma menina aqui, a gente não vou conseguir encontrar agora. Ai, moral, uma que deu ideia de bolo de cenoura. Era uma boa, mas eu acho que não é natalino. Bom, eu fiz bolo de cenoura hoje. Deixa eu mostrar pra vocês. Não ficou o bolo de cenoura muito bonito, ó. Mas ficou bom. Mas ficou bom. É natalino? Eu acho que não é natalino. Não é? Eu acho que não. Não vai poder comer? Não vai poder comer. A Isa, underline, Cristina, 23, um beijo, sua linda, ela falou, biscoito com leite. Observação, essa é a comida deixada para o Papai Noel. Te amo, Morgan. Ai, muito obrigada pelo carinho. Então, Isa, eu nem sabia disso, você acredita? Então, o que eu peguei aqui? Eu peguei biscoito. Isso aqui é aqueles biscoitos. Amanteigado. E eu peguei leite. E eu sempre corro isso e eu não sabia que isso era natalino. E eu não sabia que isso aqui era deixar o Papai Noel também. Hum, ó. É um pouco, Thiago. É muito bom. Ele tem que deixar mais tempo ficar molinho. Hum, agora eu sei porque o Papai Noel tá gordo. Se ele comer biscoito com leite em toda casa que ele vai... Chocotone, essas coisas. Tá ferrado. É, por isso que ele tá gordinho. Agora eu vou dormir e eu volto amanhã com o cafezão da manhã natalino, tá bom? Boa noite e daqui a pouco eu já acordo. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu mostrar pra vocês o que que tem aqui de café da manhã. Restou do ontem mesmo, tá, gente? Não faz mal, ó. Tem bolo de cenoura, panetone e tem isso daqui que é natalino. O nome disso aqui é pão de mel, ó. Isso aqui é aquele pão de mel que eu comprei no mercado, lembra? Então eu vou comer isso aqui. Isso aqui é pão de mel. Gente, eu nunca comi. Tô ansiosa pra comer isso aqui. Vamos ver se é bom. Olha que fofo! É a primeira vez que eu compro alguma coisa que o real é igual da embalagem, ó. Tá vendo a embalagem? É igual, ó. Meu Deus, gente, que delícia! É tipo uma rosquinha de pão de mel. Natal só tem comida gostosa, né? Menos uva passa, na verdade. A única coisa que eu não gosto é uva passa no Natal. Mas isso aqui, hum, é muito bom. Nossa, mas ele é esse pão de mel. Não sou muito bom, mas esse aqui tá top, hein? Hum, vou comer bolo de milho também, porque na minha opinião, bolo de milho é natalino. Ah, é bolo de cenoura. Ah, é bolo de cenoura, é bolo de cenoura, gente. Errei, é bolo de cenoura. E pra mim é natalino. Tudo que é doce é natalino, não sei se vocês entenderam. Então, pra mim, bolo de cenoura também é natalino. Eu tô com muita vontade de comer, porque deve tá muito bom. Hum, olha. Tá top meu bolo de cenoura. Nem tá feio, mas tá top. Aproveitem muito o Natal de vocês. Dê muito amor, muito carinho. Porque Natal é época disso. É época de agradecer a Deus. Agradeça a Jesus, porque o aniversariante do Natal é ele. Então, assim, agradeça a Jesus. Entregue seu 2020 pra Deus. E é isso. Um super beijo. Avo muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!